Trabalharam, deram o seu melhor e está a correr muito bem, sim senhor. Para elas, era pista cheia. Uma salva de bola, mas para este pessoal, este pessoal é que envolve, é que nos faz vir aqui, não é? Se não faz este pessoal, não é bem nada. Para os mais resistentes, depois fazemos um concerto. Faça fotografia a ela. Está tudo bem? Está aqui uma noiva que a gente couro no casamento, sim senhor. Está bonita. Olha, isto está a coisa, isto não está para ninguém. Para bem, então, é uma música dedicada às cozinheiras. A música que está a coisa, isto não está para ninguém. Cinturinha, põe a mão lá no perninho, vai-se-me, vai-a-baixo, vai-a-baixo, vai-a-baixo. Põe a mão na carrucinha, agora a cinturinha, põe a mão lá no perninho, vai-se-me, vai-a-baixo, vai-a-baixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir agora bem alto este grito que vou dar. Põe a mão na carrucinha, agora a cinturinha, põe a mão lá no perninho, vai-se-me, vai-a-baixo, vai-a-baixo. Põe a mão na carrucinha, agora a cinturinha, põe a mão lá no perninho, vai-a-baixo, vai-a-baixo, vai-a-baixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, este é modo que vou inventar. O swing eu volto a hora, até o corra eu juntei, dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ouvir. Quem está triste, fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão na carrucinha, agora a cinturinha, põe a mão lá no perninho, vai-se-me, vai-a-baixo, vai-a-baixo, vai-a-baixo. Põe a mão na carrucinha, agora a cinturinha, põe a mão lá no perninho, vai-a-baixo, 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 vai-a-baixo. Bom dia, pessoal! A CIDADE NO BRASIL 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 Põe a mão lá na pernilha Vai a cima, vai a baixo, vai a baixo Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai a cima, vai a baixo, vai a baixo Vai a cima, vai a baixo Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai a cima, vai a baixo Vai a cima, vai a baixo Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai a cima, vai a baixo, vai a baixo Vai a baixo, vai a baixo Quero ouvir toda a gente a cantar Este foda que o inventei O sominho que o popol Até o forro eu juntei Dança, dança, minha gente Dança, dança Quero ouvir Quem está triste e contente Quem não sabe... vai a cassia Põe a mão na pernilha Põe a mão na pernilha Põe a mão na pernilha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai a cima, vai a baixo Vai a baixo, vai a baixo Põe a mão necrilha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai, se não é, vai, se não é, vai Põe a mão na cabezinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai, se não é, vai, se não é, vai Obrigado, meus amigos Estas palmas, só um minutinho Estas palmas eu gostava que fossem dadas É uma pessoa muito especial que é daqui da vossa zona Se não fosse ela, nós nunca Vínhamos para aqui Já tocámos aqui passagens do ano, já tocámos em casamento Já fomos a um bar de car Que é a Lina do Retiro dos Mortares Uma grande salva para ela Ela que nos trouxe para aqui, porque a gente não conhecia esta zona Nunca tínhamos vindo para aqui Se ela gostem da nossa música, nós ainda vamos dar um conselho para vós hoje Até já não, para dançar Restaurante de Bocard Alquidão Tchau Tchau Tchau